1h40. Você deve ter visto semana passada que uma confusão num drive-thru terminou com uma pessoa baleada e foi no Rio de Janeiro, né? Mas a história que eu vou te mostrar agora é aqui no Paraná. Não é história repetida, não. Aconteceu esse final de semana em Cascavel. Sabe o drive-thru? Como tem aqui em Londrina, nas lanchonetes, você bota o carro na fila do lado de fora, numa cabine você faz o seu pedido, na outra você paga e na terceira você geralmente retira o lanche para levar. O Gabriel foi baleado lá na fila do drive-thru da lanchonete. Parece que uma confusão, porque falaram que o Gabriel tinha furado a fila, ele disse que não tinha. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas ele acabou morrendo, tá? Muita discussão, muita confusão e, repito, a perda de uma vida na fila de uma lanchonete! A que ponto a gente chegou, gente? 1h41. Bota essa reportagem no ar. O vídeo foi gravado pela esposa da vítima. A gravação foi feita minutos depois de Gabriel Baissa ter sido esfaqueado por um homem que estava nessa caminhonete. O crime aconteceu em uma lanchonete que fica na Avenida Brasil, em Cascavel. Essa câmera de segurança mostra a vítima correndo na rua. Ele atravessa a avenida e senta na calçada. O que aconteceu? A vez dele, o cara da vez dele estava indo para frente. A gente foi para frente, ele já abaixou o vidro e falou assim, você não vai entrar na minha frente não. Aí nisso o Nicolas abaixou o vidro e falou assim, beleza, você está certo. Aí nisso o cara já saiu do carro, o Gabriel saiu do carro, começaram a discutir ali e começou a brincar. Tudo aconteceu na fila desse drive-thru, num desentendimento sobre quem estava na vez na fila. Os dois homens que esperavam para fazer o pedido começaram uma discussão e o jovem foi atingido. O cara, ele já foi com a faca no Gabriel, entendeu? Eu não tinha visto o que o acidente grave que tinha acontecido. Ele foi batendo nos carros para sair e tinha muito carro. A gente não estava na entrada ali, a gente já estava no meio do drive-thru. A vítima foi levada ao hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. No momento do crime, Gabriel estava no carro com a namorada e um amigo. Os dois, além de uma terceira testemunha que estava no local e viu tudo acontecer, estiveram bem cedinho na delegacia de homicídios de Cascavel para prestar tarde depoimento. Foi uma discussão ali na fila de um drive-thru que culminou com as pessoas envolvidas entrando em luta corporal, uma delas munida com uma arma branca, que acabou ferindo a vítima e levando a mesma obra. Os envolvidos já têm outros registros na polícia? Bom, tudo isso está sendo avaliado no momento. O crime aconteceu ontem à noite. A polícia civil não foi comunicada, acionada de imediato, o que acaba trazendo um prejuízo para as investigações. Mas, independente disso, a delegacia de homicídios está agindo em seu máximo para a resposta e o pronto e completo esclarecimento de mais esse homicídio na cidade de Cascavel. Gabriel tinha 26 anos e era empresário. A família e os amigos, ainda sem acreditar no que aconteceu, pedem justiça. Gabriel é um menino muito bom, inteligente, cuidava bem da família, responsável por tudo o que fazia, cuidava da empresa, cuidava do pai que é doente, da irmã e de todos nós ele cuidava muito bem. Então, ele era, digamos assim, o responsável pela família. A gente quer que ele seja preso, que ele saia da sociedade, porque nós já temos ali o conhecimento porque ele já tem outra, inclusive acho que outro homicídio, se eu não me engano, ele tem ali, né? Então, nós queremos que os fatos esclareçam o mais rápido possível para que ele saia do convívio da sociedade, porque ele é uma pessoa, pelo jeito, extremamente perigosa. Ó, a nossa equipe segue atrás dessa história, segue apurando detalhes desse caso. Um caso registrado, repitei, em Cascavel, no oeste do estado. Você vai ter a cobertura completa a partir das seis da tarde com o nosso Vinícius Buganza no Cidade Alerta Londrina, tá? É um absurdo, gente. Repita, a gente estava com aquela história do Rio de Janeiro, onde a pessoa desce e vai atrás do atendente do drive-thru e dá um tiro-se no Rio de Janeiro. Graças a Deus esse jovem está bem. E agora uma morte registrada aqui no oeste do estado. Perderam completamente a noção, né? 1,45. A vida perdeu o valor. E agora uma morte registrada aqui no oeste do estado.